As penas de uma ave do sul da África podem servir de inspiração para o desenvolvimento de materiais absorventes. O cortisol de Namáqua vive em regiões secas e transporta água para matar a sede de seus filhotes no ninho. E não é pouca água, não. Ele encharca as penas com até 15% de seu peso em água e voa a mais de 60 km por hora por distâncias de cerca de 30 km. Fazer os ninhos longe das fontes de água é uma estratégia para manter distância de predadores. Com o uso de microscopia de alta resolução e tecnologia 3D, pesquisadores da Universidade Johns Hopkins e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts conseguiram descobrir detalhes inéditos da arquitetura singular das penas da barriga do cortisol de Namáqua. Essas penas têm diferentes componentes otimizados em uma combinação de rigidez e flexibilidade para reter água. Por exemplo, as bárbulas, que são ramificações secundárias das barbas da pena. Molhadas, elas se aglomeram em formato de concha, em estruturas tubulares e até servem como tampa, evitando que o líquido escorra. A ideia agora é usar esses princípios para criar produtos capazes de absorver, reter e liberar líquidos de forma segura e prática. Entre as possíveis aplicações está um projeto para coletar água de neblina e orvalho em regiões desérticas e uma garrafa em que a água não fique balançando com o movimento de quem a carrega.